Fala nação rubro-negra, isso aqui é Flamengo, notícias, Flamengo vs Olimpia, o Flamengo vai ter um desfalque monstruoso na zaga, o problema vai ser a zaga logo num jogo onde o Flamengo não pode tomar 4 gols, vai ser quase impossível o Olimpia fazer 4 gols, mas só a pessoa puxar em 2012, 3x0 Flamengo, um jogo, 3x0. Em 15 minutos os caras empataram o jogo, o Olimpia, o próprio Olimpia. Então, o Flamengo vai estar com uma zaga toda, toda, toda reserva. Problema? Pode ser ou não, né? A zaga vem melhorando com o Renato, mas antes de eu falar o problema que o Flamengo vai ter na zaga, eu quero informar que nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, nos siga lá. Matheus Fala, eu trago notícias diárias lá, antes de alguns sites oficiais, eu já trago a notícia antes deles nas redes sociais, então me siga e vamos crescer. Ative o sininho do canal aqui para receber todos os nossos vídeos, notícias e nós vamos bater o mil inscritos com a sua ajuda, se você se inscrever no canal, tá bom? Vamos lá então. Flamengo com problemas na zaga. Diego Alves joga e o Felipe Luiz joga, o resto da zaga é toda reserva. Parte defensiva vai estar toda quebrada, mas eu creio que o Flamengo vai conseguir passar de boa do Olimpia. Eu acho que o Flamengo ganha o jogo, não só passa, mas ganha. O jogo dito é 4x1. O que o Olimpia tem que fazer para eliminar o Flamengo agora? Se o Olimpia fazer 3x0, o Flamengo passa porque fez 4 gols no Paraguai. O Flamengo tem um saldo de 4 gols fora. O Olimpia iria ter 3, embora o agregado fosse 4x4. O Flamengo iria passar porque fez mais gols no Paraguai, na casa do Olimpia. Então, para o Flamengo perder, cair na Libertadores, tem que perder por uma diferença de 4 gols, diferença de 4 gols, ou um 4x1 para ir para os pênaltis. E o Flamengo tem que decidir nos pênaltis a vaga contra o Olimpia. Creio que não vai acontecer isso, mas eu vou falar sobre a zaga agora. A zaga de amanhã, até o momento que eu tenho a informação, vocês também já sabem, o Rodrigo Caio retorna só em setembro. O desfalque do Flamengo nas próximas duas semanas. O Gustavo Henrique, ontem, testou positivo para a Covid. O desfalque também, no mínimo, de 10 a 12 dias. E a informação que veio hoje, o Isla está com dores na posterior da coxa direita, é a desfalque também. Então, o Flamengo amanhã, a zaga. Eu vou falar só sobre a zaga, não tenho total, não tenho ainda a informação de qual vai ser o time titular amanhã. Se o Renato vai poupar alguns jogadores ou não, tá? Eu creio que não, mas eu vou atualizar vocês só nessa quarta-feira, à tarde ou de manhã, antes do jogo, tá bom? Para ter uma noção mais exata. Tá bom, o Flamengo, então a zaga amanhã, sem Gustavo Henrique, sem Rodrigo Caio e sem o Isla, que são os três jogadores titulares do Flamengo. Então, a zaga vai ser composta pelo Léo Pereira, Léo Pereira que vem jogando muito bem. O Bruno Viana, que vem se recuperando aos poucos, está tentando ganhar mais confiança e passar confiança para a torcida também. E vai ser um jogo importante e, olha, o jogo contra a Olimpia, um time que é tricampeão na América, vai ser muito bom para o Bruno Viana passar confiança amanhã. Contra o Sport, o Flamengo não tomou gol. Uma zaga perfeita com ele e com o Léo Pereira, porém, amanhã que eu quero ver, jogo de Libertadores, para passar confiança para a torcida, para a gente ver que ele pode substituir o Gustavo ou o Rodrigo quando tiver desfalques. Então, vai ser um teste de fogo amanhã para o Bruno Viana, não só para ele, mas para o Léo Pereira, que vem jogando bem alguns jogos. Mas a gente espera que ele se recupere mais e mais. O Léo Pereira vem jogando muito bem, mas em jogo de Libertadores, que é importante, contra time grande, que a gente quer ver a zaga jogando bem. Então, o Léo Pereira e o Bruno Viana serão a zaga do Flamengo amanhã. E na lateral, substituindo o Isla, vai ser o Mateuzinho, tá bom? Então, a zaga vai ser, a parte defensiva vai ser Diego Alves, Felipe Luiz, Mateuzinho, Léo Pereira e Bruno Viana. O Flamengo, então, cheio de desfalques amanhã e tem jogador suspenso também, mas eu vou atualizar vocês só nessa quarta-feira, trazendo a notícia de qual será o time titular ou provável time titular do Flamengo para encarar o Olímpia, tá bom? Então, essa é a zaga. O Flamengo vai com uma zaga praticamente reserva, só na parte da defesa, só o Diego Alves fica. E o Felipe Luiz, Flamengo, três desfalques na zaga, num jogo onde não pode tomar muitos gols. De preferência, eu creio que o Flamengo vence o jogo amanhã, mas não pode de jeito nenhum. Se o Flamengo tomar um gol ou dois, aí fica louco o jogo. O Flamengo não pode deixar acontecer isso, ter o controle do jogo para conseguir vencer ou conseguir garantir a vaga para a semifinal contra Fluminense ou Barcelona de Guayaquil. Só para vocês ficarem informados, vou falar sobre outra semifinal também, tá? Fluminense e Barcelona de Guayaquil. O Fluminense quase perdeu o jogo de ida no Maracanã. Complica a vida do Fluminense? Muito, eu fico feliz. Nem precisa dizer. Tá bom, mas o que acontece aí? O Fluminense quase perdeu, mas conseguiu empatar. 2x2, tomou dois gols fora. O Fluminense é obrigado a vencer o Barcelona de Guayaquil na altitude. Isso aí, olha, vai dar uma baita mão para o Barcelona, que no momento está sendo o adversário do Flamengo. 2x2, um empate em 0x0, 1x1, com o Fluminense na volta da Barcelona nas semifinais. Pode dar Flamengo e Barcelona de Guayaquil. Muitos queriam o Fula-Flu, porque seria histórico, mas nós flamenguistas, assim como queremos o Fula-Flu, se o Fluminense cair antes, a gente pode zoar eles antes. Se eles não cair antes, a gente zoa eles quando enfrentarem a gente na semifinal, numa possível semifinal. Então, a notícia que temos é essa, a zaga reserva do Flamengo, mas contra a Olimpia. O Fluminense joga, se não me engano, na quinta-feira, precisa vencer, se quiser passar para a semifinal, uma semifinal histórica, que pode ser contra o Flamengo, está sendo. O Flamengo é o mais avançado e mais encaminhado de todos. Do outro lado, o Fluminense, não, o Palmeiras e o São Paulo decidem nessa terça-feira a vaga para a semifinal, um deles é para a semifinal. E o outro jogo é River Plate e Atlético Mineiro. O Atlético venceu o jogo de ida, então está bem encaminhado também, tá? É isso aí. Então, Atlético Mineiro está bem encaminhado, Palmeiras tem gol fora, se não me engano, contra o São Paulo, né? Acho que foi no Morumbi o jogo de ida. Então, o Palmeiras tem o gol fora contra o São Paulo, então lá está dando Atlético Mineiro e Palmeiras. Pode dar fula-flua e, afinal, ser confirmada que vai ser final brasileira. Então, é isso aí, pessoal. Se inscreva no canal. Vou trazer nessa quarta-feira mais informações sobre a escalação completa do Flamengo, a possível escalação. Creio que o Renato não vai poupar, vai com o time completão. Então é isso aí. Se inscreva no canal. Vamos bater mil inscritos. Ative as notificações. E é isso aí. Saudações, rubro-negras. E é isso aí.